Lisca, professor, primeiramente, seja bem-vindo ao esporte, bem-vindo de volta ao Recife. Queria saber como é que está o coração. Amil, acelerado. Primeiro, é um prazer estar de volta ao Recife. Um abraço a todos recifenses, em especial, muito especial, aos torcedores do esporte. Demorou um pouco, mas chegou o dia de a gente trabalhar junto, de eu poder participar da família esporte. Eu estou muito feliz, muito contente, muito motivado. E sei que tem muito trabalho, eu adoro trabalhar, amo o que eu faço. E não foi fácil chegar aqui, não foi fácil chegar a ser treinador do esporte. Eu vou valorizar demais, então esse é o recado que eu gostaria de mandar para o torcedor do esporte. Você está valorizando muito ser treinador do esporte, mas a torcida também está valorizando muito. Você tem acompanhado as redes sociais, tem acompanhado a repercussão? Pouco, né? Algumas coisas a gente olha. Eu queria agradecer pelo apoio, desde já de outros tempos, né? Desde as outras pesquisas, a gente acompanha e vê a aceitação do nosso trabalho. Agora precisamos corresponder, precisamos de resultados, precisamos de desempenho para poder, de fato, comemorar esse casamento. Todos nós, não é só o Lisca, a torcida do esporte. É o time do esporte com a torcida do esporte. O esporte no total, né? Dependente do nome, se é o Lisca, se é o Pedro, eu sei que vocês são uma torcida fanática, que vem de vô para pai, para filho, com uma história linda dentro da ilha, por todo esse Brasil. Então é isso que eu quero viver e é isso que eu quero desfrutar. Quer mandar um recado para o torcedor rubro-negro diretamente? Que nos apoie, que acredite, que confie. Não é fácil, nós precisamos agora também de um trabalho de recuperação, mas eu conto com a energia positiva e o amor que vocês têm pelo clube. Que isso passe para o nosso jogador e a gente juntos possa buscar os nossos objetivos. Domingo o jogo é fora, mas sábado que vem eu tenho certeza que a ilha vai rugir. E só para finalizar, como é que foi quando você viu o Neto Baiano fazendo o seu anúncio? Queria parabenizar vocês, foi muito legal, muito legal mesmo, porque eu já tive várias conversas com o Neto, nos encontramos outras vezes, quando eu estava no Paraná e no CRB, falamos sobre isso. E muita gente achava que era uma briga, uma coisa, nada a ver, era do momento, ele defendendo o esporte, eu defendendo o lado que eu estava. Então acho que isso foi bem positivo também e eu queria mandar um grande beijão para o Neto, estou esperando ele aqui na ilha, no CT, para a gente trocar uma ideia e ele também participar desse projeto. Também desgarramos um pouco do grupo de cima, ainda temos 23 rodadas, tem bastante ponto, mas nós precisamos fazer 60% e até um pouco mais de aproveitamento. Então é uma tarefa árdua, mas motivante e eu vim por isso, porque eu acredito demais. E para você chegar tão desejado pela torcida do esporte, como é que você fica com o sentimento? Eu fico muito feliz, isso é uma construção de carreira, não foi fácil para mim chegar aqui. São 30 anos de carreira, comecei em 1990, então tu imagina o orgulho que tem um menino de Porto Alegre que começou nas escolinhas do Inter, hoje ser treinador do esporte e ter essa aceitação do torcedor. Eu espero que eu possa dar os resultados, não posso prometer, mas o que eu posso prometer é muito trabalho, dedicação e honrar o nome esporte. E eu vou me dedicar demais, é o meu perfil, e eu estou muito feliz com essa aceitação. Agora só vai dar sequência se a gente tiver bom desempenho, que é a nossa vida, né? O treinador é assim mesmo, eu estou bem consciente, mas eu queria aproveitar e agradecer ao torcedor do esporte por essa aceitação. Por que nada é isso? O que é? Como vai ser? E para sempre será? Casar, 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 a turma é mesmo boa, é mesmo dar muzaca. E, por, e, por, e, por. Obrigado.